Oi, crianças, tudo bem com vocês? Ai, que saudade! Eu tô com tanta saudade da escola, da igreja, tô com saudade de vocês. Quero mandar um beijo pra cada uma das crianças que estão ouvindo agora, tem uma história muito legal hoje pra contar pra vocês. E vocês estão com saudade da igreja também, da salinha das crianças? Eu espero que vocês estejam. Olha, hoje eu vou contar uma história muito legal e vocês vão adorar. Então, a tia quer que vocês prestem muita atenção. Vocês estão vendo que eu tô usando um brinco de pérola? Eu vou contar uma história sobre uma pérola de muito valor. Mas primeiro vamos orar? Fecha seu olhinho aí e repete assim com a tia. Papai do céu, meu senhor, muito obrigada pelo dia de hoje. Nós vamos aprender mais um pouquinho da tua história e nós queremos te pedir, entra no nosso coração e que a gente aprenda, aprenda aquilo que a tia vai ensinar. Porque sabemos, ó Deus, que a tua palavra, ela muda a nossa vida, ela nos transforma e ela nos faz mais que vencedores. E nós queremos seguir a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje eu vou contar uma parábola, né? Jesus falava assim que é parábola. Parábola eram umas histórias que Jesus contava. Então, eu quero que você pegue a sua Bíblia lá. Não precisa ter pressa. Pega lá e pede pra mamãe abrir ou papai em Mateus 13, 45 e 46, que nós vamos escutar essa historinha, tá bom? Vai ser muito legal. Pega lá que eu vou te esperar. Uau, que pérolas lindas. Mas tem umas no seu arquinho que também são lindas. Ah, obrigada. Você viu que eu tenho esse brinco de pérola? Eu amei, eu amo esse brinco de pérola. Nossa, eu percebi. Mas você tá vendo que essas daqui estão meio velhas, é... amarelo e... não gostei muito. É, mas tem um detalhe. Você sabia que existiu uma que é muito valiosa? Sério? Então, vamos procurar. Vamos. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pequena pequena que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. Ah, essa! Nossa, é verdade! Essa é muito bonita, é muito valiosa. Nossa, mas eu amei essa, achei muito bonito. Nossa, é verdade. Hum... Eu acho que eu vou vender tudo que eu tenho, tudo que eu tenho mesmo. Eu vou vender tudo que eu tenho e ficar com essa, porque eu achei ela muito bonita. Ah, e ela muito valiosa pra mim. Ok? Então, eu vou vender tudo que eu tenho. Sabia que Deus fez o mesmo pra você? Ele pagou um preço alto pra que você, é, pra ter você. Então, aceite Jesus no seu coraçãozinho, deixa ele morar, deixa ele limpar tudo e organizar do jeito que ele quiser, no seu coraçãozinho. Então, você precisa aceitar, porque ele já te aceitou. Então, é a única coisa que você possa fazer pra que Jesus possa te abençoar, porque você tem que permitir, se não, ele não vai. Tá bom? Vamos aceitar juntos? Você é uma joia de valor! Deus te abençoe!